Porque a quinta temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. é importantíssima para o filme The Marvels da genial diretora Nia da Costa e colabora com os cancelamentos das mídias sociais diante da perseguição promovida pelos CRIs na humanidade. Você vai ver tudo isso no vídeo. Como pode perceber, metaforicamente, isso está relacionado na forma como a educação é ensinada nas escolas, lares e empresas sobre os cancelamentos. Concorda comigo? E você descobrirá nesse vídeo, até o final, o quanto a importância do filme The Marvels na sua vida. Primeiramente, vamos conversar sobre os CRIs e expandir esse universo no que The Marvels pode promover nas telas um espetáculo de filmes nos cinemas. Quem são os CRIs? CRIs são os seres altamente inteligentes e poderosos presentes na quinta temporada da série Agentes da S.H.I.E.L.D. Você sabia disso? E coloca os Agentes da S.H.I.E.L.D. num novo conjunto de desafios quando são transportados para um futuro por um misterioso monolito e o faz viajar para o fim dos tempos e a destruição do universo. Metáfora para Thanos em Vigadores Guerra Infinita. Eles se encontram numa terra devastada cuja humanidade está à beira da extinção. Metáfora para os acontecimentos que Thanos fez em Vigadores Guerra Infinita. Neste futuro sombrio, os Agentes descobrem que a Terra foi conquistada por uma raça alienígena, perigosíssima e dominada os CRIs. Você sabia disso? Pronto! Esse é um dos motivos para assistir ou rever Agentes da S.H.I.E.L.D. quinta temporada e será importantíssimo para entender as ações dessa raça perigosa na história de The Marvels. Os CRIs são uma espécie avançada e conhecidos por ter um papel na evolução dos humanos, os criadores dos inumanos. Uma raça de super-humanos com habilidades únicas e muitos deles são Agentes da S.H.I.E.L.D. Os Agentes se envolvem numa luta desesperada para tentar alterar o curso dos eventos e evitar a destruição da Terra por completo. Eles também conhecem novos aliados e inimigos, enquanto exploram os mistérios por trás deste futuro distópico, em que se encontram e manipulada por uma inteligência além da compreensão humana, e usam de velhos hábitos de controle à escravidão por grandes ditadores. Como a quinta temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. é marcada por reviravoltas emocionantes, momentos de ação intensa e revelações surpreendentes sobre os personagens principais. Ela explora também temas de sobrevivência, esperança e impacto das escolhas individuais no destino de um mundo e colabora com o discernimento nas escolhas, ao colocar pais, líderes e gestores num pensamento colaborativo aos filhos e colaboradores. Mas você pode se perguntar após assistir esse vídeo e gostar da proposta do canal da gestão lúdica e deixar o seu like nesse vídeo. O que tem a ver os Cree's com The Marvel? Sabe que essa correlação é fundamental para compreender o pensamento dos Cree's, desde Agentes da S.H.I.E.L.D., 5ª temporada, Capitão Marvel, Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis e Miss Marvel. Simplesmente pelos poderes apresentados e por serem os responsáveis por fazerem experimentos nos humanos, como mostra Agentes da S.H.I.E.L.D., 5ª temporada e Capitã Marvel, O Controle e a Escravidão. Resta saber se os Cree's tem alguma correlação com Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis e Miss Marvel, onde apresentaram no filme e na série Os Branceletes Quânticos, como você pode conferir nos braços de Shang-Chi e de Kamala Khan, Miss Marvel. Na sua opinião, existe uma correlação de Shang-Chi e Miss Marvel com os Cree's? Compartilhe conosco sua opinião. E o mais importante, os Cree's tem uma ligação forte com a Capitã Marvel, a Capitã Marvel, cujo nome humano é Carol Dandridge, onde ganhou seus poderes a partir de uma exposição à tecnologia Kree, combinada com o DNA Kree. Recorda essa cena em Capitã Marvel, quando Carol Dandridge ficou exposta a uma certa joia? Você lembra? Depois você volta pra você conferir. Com essa exposição de Carol Dandridge a essa joia, adquire superpoderes incluindo força sobre-humana, capacidade de voar e disparar energias de suas mãos. E assim, adota o nome de Capitã Marvel, em homenagem a Marvel, uma Kree que se tornou um herói na Terra, adaptação feita dos quadrinhos para o cinema. Além disso, os Cree's desempenham um papel significativo no enredo do filme de Capitão Marvel, por explorar a origem da heroína e a conexão com a raça Kree. Talvez a história que a diretora Nia da Costa apresentará no filme de The Marvel, pode ser o início de uma guerra entre os Kree's e os Kruz, outra raça alienígena que você conheceu em invasão secreta, e se tornou nos quadrinhos uma saga fantástica, a aniquilação. Com a Capitã Marvel sendo inicialmente associada aos Kree's, antes de descobrir a verdade sobre esse conflito. Portanto, o filme de The Marvels pode avançar em muito na história de Capitã Marvel, e ligar diretamente aos Kree's, através da origem de seus poderes, e expandir ainda mais o UCM, o universo compartilhado da Marvel. Mas, você pode perguntar, e a inteligência suprema? Ela talvez se torne um desafio ainda maior pela capacidade mental de controlar os Kree's, como em Agentes da SHIELD, na quinta temporada, e apresentada no filme do Capitão Marvel. E, com certeza, a inteligência suprema deverá retornar em The Marvels, cuja história ainda não foi terminada, não foi dita ainda em detalhes. Para seu conhecimento, a inteligência suprema é uma entidade supremamente poderosa, e lida da raça Kree, e interpretada pela atriz Adelaide Banner, de A Morte no Nilo, disponível no streaming da Star da Disney. Metálogo para os líderes e gestores tóxicos, que fazem os colaboradores e até pais com seus filhos, ao tentar controlá-los. Além disso, a inteligência suprema influencia na vida dos Kree's, pelo controle mental que exerce sobre eles, uma autoridade inquestionável e manipuladora, como acontece nos cancelamentos das mídias sociais, nas escolas, lares e empresas. Com destaque para o bullying virtual, a série de fazer o que eu digo, como alguns influenciadores fazem ao fornecer as famosas formas de sucesso. Por exemplo, na quinta temporada de Agentes da SHIELD, a inteligência suprema é mencionada como uma entidade que manipula os Kree's, cuja vontade é seguida por uma devolução além da compreensão humana, com seus membros, como fez com Carol Demers, ao unibir seus poderes no filme da Capitã Marvel. Nos quadrinhos, a inteligência suprema é vista como uma figura que edita as políticas e decisões dos Kree's e influencia plenamente em tudo o que se refere para manipular os eventos do universo Kree. Se preferir, assista novamente o filme da Capitã Marvel e compreenderá mais ações da inteligência suprema. A presença da inteligência suprema dos Kree's na quinta temporada de Agentes da SHIELD é um reflexo da importância dos Kree's na possível trama de The Marvel. Através dessa consciência coletiva dos Kree's, os Agentes da SHIELD entenderam melhor as motivações e a história desses manipuladores mentais e como lidar com as consequências das ações dessa entidade no futuro distópico e que se encontram. Portanto, a inteligência suprema dos Kree's é um elemento chave que contribui muito para a complexidade e a profundidade da narrativa da quinta temporada da série Agentes da SHIELD e com certeza retornará em The Marvel. Você sabia disso que pode acontecer em The Marvel? O que você pensa disso? Será que a inteligência suprema é a real vilã de The Marvel? Curtiu esse vídeo? Posso fazer um pedido especial para você, pais gestores lidos, que gostam de filmes e séries e animes como eu? Antes de você escutar e assistir as opiniões desses influenciadores aqui no YouTube e nas mídias sociais sobre The Marvel, que o filme será ruim, que vai ser horrível, que não vai dar audiência, se puder, vai curtir com seus familiares um amigo de The Marvel nos cinemas e forme a sua própria opinião. Não deixe de levar para comentários que não tem nada a ver, que tem o único propósito de cancelar o filme nas mídias sociais. E ajude a gestão lúdica nessa campanha para conscientizar as pessoas e interromper esse ato de cancelar nas redes sociais Empresas, Escolas e Lades e Resgatar a Educação. Curtiu o que quer mais? Confira no canal mais conteúdo sobre Resgatar a Educação e também sobre a diretora Nia da Costa diante de uma análise que interliga o quentante filme de Jordan Peeley, Não, Não Olhe, com A Lenda de Kedeman e outros filmes e séries. Com a proposta de Resgatar a Educação e melhorar o seu desenvolvimento humano nas empresas, Escolas e Lades. E ajudar você, pais, gestores e lises, nesse desafio de construir um mundo mais colaborativo. Curtiu mesmo? Não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal da Gestão Lúdica para não perder a próxima mentoria. Segundo soft skill, como desvendar o poder em trabalho-equipe. Como você pode conferir sobre a liderança inspiradora de Ariel em A Pequena Sereia para ajudar você, pais, gestores e líderes, em melhorar a sua comunicação e resgatar a educação. Como você, pais, pode usar a história da Pequena Sereia e melhorar a comunicação eficaz sobre liderança, igualdade racial e a diversidade na educação dos seus filhos. Te agradeço pela atenção e está inscrito no canal. Aproveite e assiste o que o YouTube está indicando para você agora e com certeza pode ajudar você a resgatar a educação. Você, pais, gestores e líderes, nessa proposta de mentorias inspirar as pessoas pelo desenvolvimento humano. E vá assistir The Marble Cinema e não escute esses influenciadores aqui no YouTube. Eles querem cancelar o filme e não querem que você assista o que é. Realmente tem The Marble para você mostrar aos seus filhos e mostrar também as suas empresas. Grande abraço no coração, Denis Castro da Gestão Lúdica. Valeu, gente! Tchau!